5, 4, 3, 2, 1 A Vine Records orgulhosamente apresenta Cristina Mão! Uh! Vem a Jesus, vem em mim! Vamos lá, criançada! Canta comigo! Vem a pegar a luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Brilhar, brilhar, brilhar Escondida não Escondida não tanto não Vou deixar brilhar Escondida não tanto não Vou deixar brilhar Escondida não tanto não Vou deixar brilhar, 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 brilhar O mal não apaga não, vou deixar brilhar O mal não apaga não, vou deixar brilhar O mal não apaga não, vou deixar brilhar Brilhar, brilhar, brilhar Até Jesus voltar, até Jesus vir me buscar Vou deixar brilhar Até Jesus vir te buscar Vou deixar brilhar Até Jesus vir te buscar Vou deixar brilhar Brilhar, brilhar, brilhar Minha pequena luz Minha pequena luz Faz sim Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar, 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 brilhar Mais uma vez, bem lindo! Brilhar, 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 vai brilhar! Ai, 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 mas onde vai brilhar a nossa luz? Larry, a sua luz vai brilhar sempre, esteja você onde você estiver A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo e quem está nele está na luz Ah, então vamos levar a luz de Jesus a todos os povos da terra Vamos sim! Voando nas asas da Melzinha Abelhinha! Quem ela é? Alguém sabe o nome dela É a Melzinha Abelhinha! Ela é tão linda, amorosa e carinhosa Veste roupinha amarelinha Quem quer aprender a voar bem alto? Basta então saber, abrir os braços pra Jesus Te dar asas pra voar Voa, voa, voa com Jesus agora Vem sem demora Voa, 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 voa Vem sem demora Voa, 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 voa Quem ela é? Quem ela é? Alguém sabe o nome dela É a Melzinha Abelhinha Ela é tão linda, amorosa e carinhosa Veste roupinha amarelinha Quem quer aprender a voar bem alto? Basta então saber, abrir os braços Pra Jesus te dar asas pra voar Voa, 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 voa Com Jesus agora Vem sem demora Voa, 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 voa Pega uma carona Nas asas da Melhinha Voa, voa Voa, voa, voa Com Jesus agora Vem sem demora Voa, 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 voa Pega uma carona Nas asas da abelhinha Canta comigo! Voa, voa, voa Com Jesus agora Vem sem demora Voa, voa Voa, voa, voa Pega uma carona Nas asas da abelhinha Vem voa, voa Nas asas da abelhinha Nas asas da abelhinha Legal! Quando fico muito feliz, me dá vontade de cantar Então vamos cantar o rock gospel Rock gospel é aquela música que a gente movimenta várias partes do corpo? Exatamente! Aqui, aqui, então eu acho melhor primeiro a gente fazer um aquecimento com a música perna, dedo e mão O que você acha, Cris? Eu acho ótimo! Mas que tal a gente ensinar pros nossos amiguinhos como é essa brincadeira? Me dá uma força aqui, Larry Crianças, façam assim, olha Perna, dedo, mão Perna, dedo, perna, mão É bem fácil, é bem fácil É, 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 essa é uma dança da paz É do coração, todo mundo vai curtir É muito fácil Perna, dedo, mão Perna, dedo, mão Perna, dedo, mão Eu vou lhe ensinar Perna, dedo, perna, mão Você vai se amarrar Perna, dedo, mão É fácil de fazer Perna, dedo, perna, mão Você vai aprender Perna, dedo, mão Perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, mão Perna, dedo, perna, mão Siga o som Perna, dedo, perna, mão Isso é muito bom Perna, dedo, mão Pregando a união Perna, dedo, perna, mão Vamos lá, meu irmão! Perna, dedo, mão Perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, mia, mão Perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, mão, perna, dedo, mão Perna, dedo, mão, eu vou lhe ensinar Perna, dedo, perna, mão, você vai se amarrar Perna, dedo, mão, é fácil de fazer Perna, dedo, perna, mão, você vai aprender Perna, dedo, mão, perna, dedo, perna, mão 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 Perna, dedo, mão, siga o som Perna, dedo, perna, mão, isso é muito bom Perna, dedo, mão, pregando a união Perna, dedo, perna, mão, vamos lá meu irmão Perna, dedo, mão, perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, mão Perna, dedo, mão Perna, dedo, mão Mão Bailarinos podem levar essas coisas lá pra dentro Vamos, vamos, vamos Larry, a gente mandou bem Foi maneiro Ah, eu não fiz legal, Bob Larry, eu achei que você foi ótimo Agora já estamos bem aquecidos para cantarmos o rock gospel Puxa, Cris, já pensou se a gente fosse a sua banda de rock? O que é? Os vegetais, a minha banda de rock? Chique, seria o máximo Por favor, bailarinos, instrumentos, por favor, por favor, por favor Rapidinho, minha filha, vem cá Gente, legal Agora vocês vão ver o que aqui é uma banda de rock Aí, Cris, manda ver Vamos lá? Assim, ó A mão direita à frente, a mão direita atrás A mão direita à frente e balance sem parar Dance, rock, gospel, gire, gire no lugar É assim que a gente faz A mão esquerda, a mão esquerda à frente A mão esquerda atrás A mão esquerda à frente e balance sem parar Dance, rock, gospel, gire, gire no lugar É assim que a gente faz Cabeça para frente, cabeça para trás Cabeça para frente e balance sem parar Dance, rock, gospel, gire, gire no lugar É assim que a gente faz Isso é o rock gospel Isso é o rock gospel Isso é o rock gospel É assim que a gente faz Tá lindo! Agora o pé direito Vai! O pé direito à frente O pé direito atrás O pé direito à frente E balança sem parar Dança o rock gospel Gire, gire no lugar É assim que a gente faz O pé esquerdo à frente O pé esquerdo atrás O pé esquerdo à frente E balança sem parar Dança o rock gospel Gire, gire no lugar É assim que a gente faz O corpo todo à frente O corpo todo atrás O corpo todo à frente E balança sem parar Dança o rock gospel Gire, gire no lugar É assim que a gente faz Isso é o rock gospel Esse é o rock gospel Esse é o rock gospel É assim que a gente faz Esse é o rock gospel Esse é o rock gospel É assim que amei demais Tá lindo? É assim que amei demais Comigo! É assim que amei demais Muito bem, amiguinhos! Arrasou! Ai, 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 nós arrasamos mesmo Nós somos demais, né? E humildes Cris, quer dizer que não importa o meu tamanho, cor, a minha altura, peso Ou qualquer outra diferença? Existe algo que me faz especial, é? É o simples fato de ser único, Larry O nosso Deus é bom, é criativo e nada se repete na sua criação Puxa, que legal, hein? Vivendo e aprendendo, né, Bob? Mas olha, vocês acreditam que tem gente que não crê em Deus? Será? Que coisa! Eu não acredito que tem gente que não crê em Deus E vocês? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? E ainda tem quem não crê em Deus? E ainda tem quem não crê em Deus? Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus Eu olho uma abelha fazendo mel Eu olho pra chuva que cai do céu Na vida tudo pra mim, na vida tudo pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus O nascimento de um bebê milhões de estrelas que a gente vê Dá pra sentir que esses milagres têm que ser coisas de Deus Dá pra sentir que esses milagres têm que ser coisas de Deus Quem crê em Deus, quem crê em Deus Quem crê em Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus Eu creio Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus Perfume de uma flor O sol nascer O sol se for A natureza Não tenho dúvida nenhuma Coisa de Deus A natureza Não tenho dúvida nenhuma Coisa de Deus As ondas do mar que o vento faz A alegria que a música traz Inspiração Só tenho uma explicação Coisa de Deus Inspiração Só tenho uma explicação Coisa de Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Eu não acredito Se ainda tem quem não crê em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus Eu creio Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus Quem crê em Deus É muito bom acreditar que Deus existe Melhor ainda saber que ele é nosso amigo E que sempre podemos contar com ele Ai, que delícia O que, o que, Laurinha? O que? Você fica gritando aí O que que é uma delícia? Agora me deu vontade de comer um docinho Uau, não sei uma má ideia Ai, ai, ai É só de pensar nessas colosseimas Eu me sinto nas nuvens E as nuvens ficam lá no céu Hum, bumbum, chocolate, pirulito, nuvens, céu Ah, isso me faz lembrar de uma música bem legal Vamos lá, manda ver, Cris Amiguinhos, Deus tem preparado um lugar pra nós Muito especial no céu Melhor que chocolate Melhor do que bombom Melhor que pirulito Céu é muito bom Melhor que chocolate Melhor do que bombom Melhor que pirulito Céu é muito bom Um lugar com tesouros E ruas de couro É lá que onde eu vou morar Um lago limpinho Feito de cristal Lá é muito lindo Lá é tão legal Melhor que chocolate Melhor do que bombom Melhor que pirulito Céu é muito bom Melhor que chocolate Melhor do que bombom Melhor do que bombom Melhor que pirulito Céu é muito bom Pra sempre brincando Pra sempre cantando É lá que onde eu vou morar Pra sempre brincando Pra sempre cantando É lá que onde eu vou morar Melhor que chocolate Melhor do que bombom Melhor do que pirulito Céu é muito bom Melhor que chocolate Melhor do que bombom Melhor do que pirulito Céu é muito bom Amigo Amigo Um lugar com tesouros E ruas de couro É lá que onde eu vou morar Um lago limpinho Feito de cristal Lá é muito lindo Lá é tão legal Melhor do que chocolate Melhor do que bombom Melhor do que pirulito Céu é muito bom Melhor do que chocolate Melhor do que bombom Melhor do que pirulito Céu é muito bom Pra sempre brincando Pra sempre cantando É lá que onde eu vou morar Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que um dia eu vou morar Melhor que chocolate, melhor do que pompom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que pompom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que pompom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que pompom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Cris, eu proponho que a gente chame toda a galera para celebrar Eu concordo, Larry, pois foi Jesus quem nos garantiu o céu Então vamos celebrar! Obrigada! Tá todo mundo aí? Chama a galerinha, a todo mundo aqui Fala pra turminha, é hora de brincar Chama o papai e a mamãe também Vem pular a corda Pula sem parar, tá na hora de dançar Tá na hora de cantar Entra na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar Tá na hora de cantar Entra na roda Tá na hora de cantar, tá na hora de cantar Tá na hora de cantar, tá na hora de cantar Entra na roda, com Cristo festejar Todo dia é dia, toda hora é hora Domingo na igreja ou na minha escola Tá na hora de cantar, tá na hora de cantar Entra na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, com Cristo festejar Tá na hora de cantar, tá na hora de cantar Entra na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, com Cristo festejar Entra na roda, com Cristo festejar Na-ra-na-ra-na-na-na, yeah! Ai, 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 que criançada linda, ô, coisa linda, ué! Cadê a Cris? Ué, onde é que ela está? Ela estava aqui agora, minha mãe? Cadê? Aonde será que ela foi? Eu não tô vendo. Ô, gente, alguém aí viu a Mel? Mel! Não? Puxa, Bob, eu acho que nem todos entendem o que de fato acontece. E do que você está falando, Lero? É, tô falando de tudo, né? E tudo o quê? Essa história toda de ir para o céu, estar sempre com Jesus, como é que é tudo isso, hein? Ah, somente pela fé. Mentir pela fé? Ah, isso é impossível! Não, Larry, eu não disse mentir pela fé. Eu disse somente pela fé. Só pela fé, entendeu? Ih, agora entende. Amiguinhos, eu vou contar pra vocês a história de Jesus. Escuta aí. No Natal essa história começa Na noite em que nasce o neném O brilho da estrela Seguiu de longe E viram a linda visão Que linda visão O tempo passou E o menino cresceu Fez o cego ver Com o toque das mãos Nasceu pra ser rei Foi rabi e senhor Ao menor entregou Ao menor entregou O melhor do seu ser O melhor do seu ser Nasceu e morreu Há mais de dois mil anos atrás Sorriu e chorou Sofreu tudo o que é capaz Sofreu tudo o que é capaz Não quis o poder Não posso entender Porém seu amor Nunca mudou Nunca mudou A voz de um profeta O mundo escutou Um jovem carpinteiro A todos Ele enfrentou Foi contra a injustiça E o bem ensinou Pois Ele é o caminho A verdade e a vida E acreditaram Que Ele era o Salvador O Filho de Deus Messias e Redentor Os que duvidaram Prenderam Jesus O levaram Julgaram E mataram Na cruz Mataram Na cruz Deus então mudou A dor A dor E o sofrer Pois a morte Não é o fim Basta você crer Não há mais o que temer Ele vivo está Esperança A esperança Ele vem No estar Que surgiu E vivo Estar Esperança Ele vem No estar Que surgiu E vivo Está A melhor parte da história É saber que Jesus está vivo Ele é o nosso salvador É ou não é, crianças? Deixa eu até tirar essa cala Cadê a Lu pra me ajudar? Cris, isso me faz lembrar que Deus é fiel Então vamos cantar sobre isso, pessoal Obrigada, Lu Vamos lá! Eu confio em Deus Sabe por quê? Porque Ele é fiel Eu quero é confiar em Deus Confiar em Deus Pois sei que Ele é fiel Tudo que Ele prometer Que Ele prometer Ele faz acontecer Eu quero é confiar em Deus Confiar em Deus Pois sei que Ele é fiel Tudo que Ele prometer Que Ele prometer Ele faz acontecer Foi assim com Daniel Na cova dos leões, nada se ouviu O leão dormiu, foi assim com Daniel Na cova dos leões, nada se ouviu O silêncio, o leão dormiu Deus é fiel, Deus é fiel Pois me doa Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Pois me doa Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Pois me doa Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Pois me doa Daniel Me tira o pezinho do chão Vamos lá, amiguinhos Eu quero confiar em Deus Confiar em Deus Pois sei que Ele é fiel Tudo que Ele prometer Que Ele prometer Ele faz acontecer Eu quero é confiar em Deus Confiar em Deus Pois sei que Ele é fiel Tudo que Ele prometer Que Ele prometer Ele faz acontecer Foi assim com Daniel Na cova dos leões, nada se ouviu O leão dormiu Foi assim com Daniel Na cova dos leões, nada se ouviu Silêncio, o leão dormiu Deus é fiel, Deus é fiel Pois me doa Daniel Deus é fiel Deus é fiel E balançando os pomões Vai, vai, vai Pois entrou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Pois entrou a Dani E tira o pezinho do chão Deus é fiel Pois entrou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Pois entrou a Daniel E eu quero ouvir vocês Ei! Ei! Oi, 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 oi Ei! Ei! Oi, 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 oi Eu quero é confiar Confiar em Deus Pois entrou a Daniel E ele é fiel Tudo que ele prometeu Ele prometeu Ele faz acontecer Uh! É! Alguém aqui sabe me dizer Alguns exemplos de pessoas Que foram fiéis a Deus? Ai, eu sei, eu sei Maria, mãe de Jesus E o carpinteiro José É, Moisés foi fiel Jó também foi fiel É, faraó foi fiel Faraó foi fiel? Não, não, não Ele foi cruel Ah, bom! Foi mal É que eu confundi, sabe? Eu confundi faraó com José do Agite José do quê? José do quê? Desculpe, desculpe, desculpe José do Egito Ah, muito bem José do Egito foi fiel a Deus Ele foi traído e vendido pelos seus irmãos Foi preso injustamente Mas Deus o honrou E o colocou como o segundo homem mais poderoso no Egito É, e por causa dele Toda a sua geração sobreviveu a uma fome terrível É por isso que eu quero ser como José Eu quero ser como José Um servo fiel Não quero errado Diz-se não, sempre Diz-se não e foi fiel Eu quero ser como José Um servo fiel Não quero errado Diz-se não, sempre Diz-se não e foi fiel Você pode ser feliz E ter sonhos e ter sonhos pra contar Sonhos grandes ou pequenos Só precisa acreditar Porque Deus deu a você O direito de escolher O que você deseja ser Quando você crescer Quando você crescer eu quero Eu quero ser como José Um servo fiel Um servo fiel Porque o som é de Jesus Uh! Vamos lá Você pode ser feliz sim Você pode ser feliz E ter sonhos pra contar Sonhos grandes ou pequenos Só precisa acreditar Só precisa acreditar Porque Deus deu a você O direito de escolher O que você deseja ser Quando você crescer eu quero Eu quero ser como José Um servo fiel Ao quero errado Diz-se não, sempre Diz-se não e foi fiel Eu quero ser como José Uh! Um servo fiel Ao quero errado Diz-se não, sempre Diz-se não e foi fiel Eu quero ser como José Arrasou, arrasou Muito maneiro! Dá vontade de convidar o mundo inteiro Pra louvar a Deus com a gente Vamos lá! Me dá vontade de louvar Levantando as mãos Balançando os braços Vou soltar a voz Vem louvar Nunca esqueça de orar Nunca esqueça de adorar Yeah, yeah Vem orar Sempre ore sim Vem orar Come on, come on Vem orar Fale com Deus Vem orar Vem, vem Diga quem ele fez Que lhe salvou É seu amigo Eu amo muito Vem louvar Vem louvar Vem louvar Ainda me lembro Quando era bem pequenina O melhor amigo Achei Mesmo quando eu errei Yeah, yeah Que bom que o encontrei E eu nunca o abandonarei Oh, não Eu sei que Deus me ama É a Bíblia que me diz Eu vou lhe contar Eu disse que eu vou lhe contar Que Deus é bom para mim Melhor que jamais eu fui Se tão somente você crer Nova vida então terá Eu quero que você saiba Que Jesus Cristo é o teu Senhor Ei, ei Me dá vontade de louvar Com as mãos para o alto Balançando os braços Vou soltar a voz Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem, vem, vem Uh! Balançando as mãozinhas Vamos lá! Uh! Com muita alegria Pra Jesus Vem cá, Bob Uh! Você, Larry Uh! Laurinha Júnior Agora eu quero ouvir vocês cantando assim Ê, 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 Ê Ê, Ê, Ê Ê, Ê, Ê Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais alto Vem louvar Vem adorar Vem louvar Oh, yeah! Oh, yeah! Vem louvar Fale com Deus, vem louvar Espere um pouco Me dá vontade de louvar Amiguinhos, nós já dançamos, já cantamos, já brincamos Que festa linda Mas agora é o momento de cada um, de forma individual Fazer uma oração falando com Jesus Depois de tudo que aprendemos Da forma linda como o Senhor demonstrou o Seu amor por nós Lá na cruz Que temos a oferecer o nosso coraçãozinho Então agora, as crianças aqui no teatro E as crianças aí de casa Vamos falar com Deus? Fechem os seus olhinhos agora Coloca sua mãozinha no coração E repita comigo esta oração Querido Jesus Querido Jesus Muito obrigada Pela minha vida Agora Eu abro meu coraçãozinho E recebo Jesus E recebo Jesus Como meu único E suficiente Salvador Escreve o meu nome No livro da vida Senhor Eu quero ser Uma criança Uma criança Que agrada O teu coração Senhor Eu quero amar E obedecer Aos meus pais E eu quero crescer Nos teus caminhos E nunca E nunca 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 Me desviar Me desviar de ti Senhor Abençoe os meus pais Abençoe a minha família Que haja paz Na minha casa Na minha nação E no meu coração Em nome de Jesus Amém E agora Que tal Nós cantarmos Uma linda declaração De amor Para Jesus Eu te amo Senhor Te amo Senhor Te amo Senhor Jesus Meu Jesus Estou aqui É tão bom Te conhecer Nada Tenho a te Pedir Só vim Pra dizer Que Te amo Tu és O meu Maior Amor No meu coração O primeiro lugar Não vim buscar Nenhum favor Só vim Pra dizer Que Te amo Eu te amo Senhor Te amo Senhor Te amo Senhor Jesus Eu te amo Senhor Jesus Vamos dizer Que não podemos viver Sem Ele Que Ele é a razão Da nossa vida Tu és o meu Tu és o meu Maior amor No meu coração O primeiro lugar Não vim buscar Nenhum favor Só vim Só vim Pra dizer Que Te amo Isabela Vem cantar comigo Eu te amo Senhor Você Te amo Senhor Te amo Senhor Jesus E as crianças Com a gente Eu te amo Senhor Te amo Senhor Te amo Senhor Jesus Está tão lindo Vamos cantar mais uma vez Eu te amo Senhor Te amo Te amo Te amo Senhor Jesus Eu te amo Senhor Jesus Eu te amo Senhor Jesus Obrigada Isabela O chefe ficou lindo Cris Eu amo Senhor Jesus Eu também amo Senhor Jesus Nós também amamos Cris Aqui ó Eu queria cantar mais uma vez A música está na hora Pra nossa despedida Pode ser? Claro que pode Vamos lá Amiguinhos Com muita alegria Pra Jesus Vamos Vai Naranunara 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 Yeah Naranunara Oh Oh Yeah Naranunara Naranunara Chama a galerinha Tá todo mundo aqui Fala pra turminha É hora de brincar Chama o papai E a mamãe também vem pular a corda, pula sem parar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, com Cristo festejar Tá na hora de cantar, tá na hora de cantar Entra na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, com Cristo festejar Todo dia é dia, toda hora é hora Domingo na igreja ou na minha escola Nessa brincadeira não dá pra ser estátua Mexe, mexe agora, pula sem parar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, com Cristo festejar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, com Cristo festejar Na roda, na roda, na roda na roda Tá lindo! Tá na hora de brincar! Na 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 Valeu gente! Um beijo pra vocês que estão aqui e pra vocês que estão aí em casa! Mua! Deus abençoe vocês! Tchau! 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 Tchau Mel! Tchau Mel! Tchau! 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 Que ela é alguém sabe o nome dela é a Melzinha Abelinha Ela é tão linda amorosa e carinhosa veste roupinha amarelinha Quem quer aprender a voar bem alto Basta então saber Abrir os braços pra Jesus Te dar asas pra voar Voa, voa, voa Com Jesus agora Vem sem demora Voa, voa Voa, voa, voa Pega uma carona Nas asas da velhinha Voa, voa Voa, voa, voa Com Jesus agora Vem sem demora Voa, voa Voa, voa, voa Pega uma carona Nas asas da velhinha Tururaru, turu, turu Yeah Tururaru, turu, turu Ah, quem ela é Alguém sabe o nome dela É anelzinha Abelhinha Ela é tão linda Amorosa e carinhosa Veste roupinha Amarelinha Quem quer aprender A voar bem alto Basta então saber Abrir os braços Pra Jesus Te dar asas pra voar Voa, voa, voa Com Jesus agora